Bom dia galera, seu amigo Roberto Bin Laden mais uma vez Você está aqui assistindo esse vídeo que você procurou ele porque o seu ventilador está assim Imitando o Michael Jackson Cara, qual é o conceito para um ventilador como esse? Não sei, Roberto Colocar um motor novinho Não, de jeito nenhum, você não vai gastar nada disso Comprar hélices novinhas seria o caso, mas também eu vou lhe dar uma dica Que você não precisa comprar uma hélices para isso Vamos nessa, bora? Claro e evidenciado que ele veio para cá e nós vamos trocar a hélice dele Mas digamos que isso aqui aconteça na sua casa Que a dona desse ventilador, esse ventiladorzinho também está todo quebrado Todo quebrado, viu? Aí, vou pegar como está ainda Vamos ver se a gente achou uma base para colocar negra Imagina você comprar uma hélice nova para um bicho desse aqui Esse bicho cheio de quebraduras Ele está assim porque ele quebrou aqui Se eu colocar uma hélice nova, é claro que isso aqui resolve Aliás, essa hélice aqui já foi trocada Essa hélice geralmente vem nos ventiladores rosa Tiramos a hélice A hélice mais comum para esse aqui é a preta Também tem a azul, mas o azul geralmente é para o branco Podemos colocar ou um azul ou uma branca Aí não vai fazer diferença, deve que ele estava com uma cor de rosa Pronto, resolvido o problema do nosso ventilador andante Roberto, mas são 11 horas da noite Eu não tenho onde arrumar uma hélice como essa aqui Como é que eu vou continuar usando essa hélice? Eu lhe explico agora Vamos guardar nossa hélice porque você não vai comprá-la E vamos fazer o seguinte Nós vamos pegar esse mesmo corte aqui E vamos copiá-lo para cá Da seguinte forma Você vai pegar a sua hélice sujando do jeito que está aqui Uma faquinha Mas também se você quiser limpar ela também pode limpar Porque ela veio da casa do cliente desse jeito aqui Você pode pegar um paninho molhado Isso aqui é só poeira mesmo Se for num lugar que tenha muito mosquito para morrer Geralmente tem um sangue de mosquito Sangue do mosquito não é? É sangue seu mesmo Que ele suga Aí quando ela se do ventilador mata ele Aí fica a esparrada do seu sangue lá no... Tanto que se você perder um ventilador por aí E nem que fizer um exame de DNA na hélice Vai descobrir que o ventilador é seu Porque o seu sangue vai estar lá na hélice lá Porque o ventilador Matou o mosquito e estava cheio do seu sangue Pronto Já limpamos a nossa hélice para ficar bonitinha Para você não sujar a sua mãozinha Mas vamos cortar aqui, cara Vamos pegar aqui Vamos botar a nossa faquinha reta aqui Pegando daqui Até o que seria essa curva aqui do outro lado Vamos cortar em direção a isso aqui Se você quiser ser mais ágil e estragar uma faca Você bota a sua faca no fogo que ela vai cortar Direitinho também Aí você vai fazer a mesma coisa aqui Vai pegar a sua faquinha e colocar aqui no centro do furo Passando aqui certinho aqui Bem nesse meiozinho aqui Aí vai pegar daqui E vai cortar do mesmo jeito Sempre na direção desse furo aqui Pronto, isso aqui ficou mais bonito Porque isso aqui já tinha passado um pouquinho para cá A meta é que ele fique geralmente retinho aqui Pronto, a meta é que ele fique assim Geralmente esse tipo de hélice só quebra assim Pronto, agora vamos colocar no lugar Bora que eu estou doido para ver isso aí Funcionando Vamos embora Olha aí, cara Viu? Agora, por que nós vamos tirar só isso aqui E não vamos quebrar a pá toda completa Por exemplo Por que ele quebrou aqui Por que ele quebrou essa pontinha aqui E eu não quebrei ela aqui no final E não quebrei essa outra Porque a tua mãe vai ver, rapaz Olha, se tu cortar somente uma pontinha assim E cortar outra aqui Com a grata estando na frente A grata estando assim A tua mãe não vai ver que tu quebrou o ventilador dela não Agora se tu Cortar somente uma pontinha aqui Se tu quebrar isso aqui Quebrou aqui Aí depois quebrou aqui como a turma ensina Na hora que a tua mãe olhar para o ventilador Ela vai ver um buracão aqui Faltando aqui E outro aqui Vai dizer assim Tu quebrou meu ventilador, rapaz Pronto, aí o bicho pegou Agora vamos fazer o seguinte Esse aqui nós vamos trocar a hélice Aí nós vamos Continuar com o vídeo Se você vem aqui somente Para ver como é que conserta uma hélice É desse jeito que foi consertado aqui Vamos continuar com o vídeo Porque eu vou abrir ele Para tirar aquela poeira Que geralmente fica dentro Se ela estava surda desse jeito aí Com toda certeza O interior dele também vai estar, né? Olha, você não precisa tirar a espina aqui não, viu? A maioria dos ventiladores Não precisa tirar a espina aqui Tem que fazer um vídeo ensinando Somente a tirar a espina aqui Você vai tirar, quebra A sua caixa de oscilação Quebra a propina Você tira por aqui, cara Olha, isso aqui passa Isso aqui é original Isso aqui passa por aqui, ó Passa para lá Passa para cá Pronto Olha a sujeira do bicho, velho Está igual o teu Na tua casa está desse mesmo jeitinho aqui, ó Pode reparar Abre lá para tu ver Agora nós vamos fazer o quê? Vamos ter que passar um pincel aí Para tirar isso aí tudo Isso aqui veio somente para trocar A mulher não sabia nem o que era Só dizia que o ventilador estava pulando As carreiras dentro de casa, né? Aí eu falei para ela que era a hélice Mas somente trocar a hélice Mas aqui a gente vai para o rei Te dar uma 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 limpada Olha, sujeirando aqui Isso aqui esquenta o motor Esquenta o motor A bucha vai embora Queima o fuzil Faz um Entendeu? A gente vai tirar Pelo menos a maioria do que Da sujeira aqui, ó Olha, sujeirando lá dentro ali Tem gente que chega aqui Aí diz assim Seu Roberto O meu ventilador está fraco É sujeira É só dar uma limpeza Aí eu vou deixar aqui Para o senhor limpar Gente, sujeira Não para o ventilador Quando o cara chega Com essa ideia aqui Eu mando logo ele pegar o ventilador Não, leva o seu ventilador para casa Porque eu já estou chegando Já estou vendo Que o cara está com Um papo de cerca Lourenço Está querendo fazer um serviço Barato Está vendo que é um capacitor Que você tem que trocar um capacitor Vai ter que pagar pelo capacitor Aquela coisa toda Mas a limpeza O camarada sempre acha Que uma limpeza Não vale nada Ah, dou 10 pontos aí Ele faz uma limpadazinha aqui Não, cara Muitas vezes você tem que trocar a peça Sujeira Queima o ventilador No entanto Sujeira não faz o ventilador parar Se você tacar o dedo Nessa aí com ela rodando É capaz de arrancar A cabeça do dedo do seu filho Da sua criança Isso é louco Seu dedo é É mais fortalecido Aí um troço Que consegue machucar A mão de uma pessoa Vai parar com um fiapo De sujeira Desse aqui Vai Vai para o sujeira Desse aqui Para lá Ventilador Ventilador Esquentando Travando Parando Não é sujeira Pode pegar já Dizendo que vai trocar peça Faça algum orçamento Para trocar bucha Trocar Capacitor Sei lá o que for Mas não entro nessa conversa De cliente Que o meu ventilador É só sujeira não Que não é não E muitas vezes Se limpar um ventilador Dá mais trabalho Do que trocar uma peça Aqui Cuidado com essa limpezinha Também que você pode Estragar o seu ventilador Viu Vê o camarada É meio desastrado Pronto cara Aí aqui é o seguinte Vamos tirar Isso aqui fora Para botar um óleo Na bucha traseira Aperta isso aqui Para dentro aqui Antes de Se ele estiver para fora Você aperta para dentro Antes de Para baixo Aliás Antes de tirar Isso aqui Pega aqui Puxa Não vai tirar Isso aqui Agora não Porque senão A esferazinha cai Viu Pronto cara Aí aqui a gente Dá uma deitadazinha nele Dá uma deitadazinha nele Aí mete um óleo Por aqui Pode encher Essa com boca Uma rodadazinha Aqui que é para ele descer Se esse óleo sobrar Não tem problema Que ele vai ficar Dentro da caixa Mas não vai encher A caixa de óleo não Viu Aqui na frente A gente faz a mesma coisa Cuidado para não cair Óleo em cima Das bobinas Isso aqui é óleo 40 Óleo do motor Do motor da moto Você Chega lá na moto Do seu pai lá Do seu marido lá E você tira aquele plugozinho Que tem lá debaixo Do carro da moto Chega lá com um vidrinho Lá tira um bocado Ou então Você vai lá Na 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 loja onde vende Peças de moto Lá onde conserta motos Aí você compra um litro de óleo Aí geralmente Você não vai prestar Um litro de óleo Pronto cara Agora aqui nós vamos fazer o seguinte Que não precisa colocar graxa Aqui dentro Viu Um cara que é desastrado Ele mete graxa aqui dentro Aqui Ele pensa que está fazendo alguma coisa Não cara Não precisa botar graxa aqui dentro Não A graxa é aquela que tem Que já está funcionando Passo de dar uma limpadazinha nele aqui Ó Ele vem aqui cara Coloca ele no lugar que está Ó Essa tampa aqui da frente Como ela não veio para fazer limpeza Ela veio e foi para trocar um Aí você pega o somente Pincelzinho aqui A gente não vai cobrar por essa limpeza Aqui é somente para Agora se fosse para tacar água Deixar o bicho brilhando Aí era outra coisa Mas não Aqui a gente vai cobrar somente Pela resa Esse pingo de óleo aí Essas pinceladas aqui Para tirar Isso aqui a gente não cobra não Cara Gradozinho aqui Você achar que está difícil Tirar isso aqui com pincel Aí sim Você vai lá numa torneira Taca numa torneira Que sai mais rápido Que essa poeirada toda Senão aqui você vai No pincelzinho mesmo aqui Só para tirar esses Esses algodão ré Aqui pendurado aqui Essa grada aqui Poderia trocar ela Mas isso aqui é de um cliente Que não está disposto a Pagar muita coisa pelo conserto Então a gente não vai Vai fazer somente o que se propôs Que é trocar uma hélice Trocar uma hélice Se eu tivesse o pé aqui Eu ia trocá-lo Mas isso aqui quebra tanto Que meus pés Acabou tudo Estão para traseira aqui Toda suja assim Dá uma limpada primeiro Nela por fora Com aquele pano ré Que você estava com ele na mão Castei aqui nessa ranhurazinha Que dá para tirar Só com o pano molhado Sujeirazinha dentro da ranhura Você tirou a sujeira Por fora aqui Aí você pega O pano aqui Ficou limpo Que é uma beleza mesmo E o pano ficou sujo Ó Passou aqui Embaixo Posso apertar o óleo Se ele está na direção Porque às vezes fica por fora E o camarada fica apertando à toa Nosso troço Nós demos uma limpada Só para tirar a poeira Nossa hélice Que é a parte Que o cliente vai pagar por ela Algumas peças Como esse pé aqui Como as duas grades Tanto a grade frontal Como a grade de trás Que necessitaria Trocar Chegando o cliente aqui Como você já botou Você não quer que a gente Troque isso aqui Não? Se você tem É claro Quanto é que sai? Rapaz Isso aqui sai portanto Eu tenho ela usada Coloco aqui portanto Para você E esse pezinho aqui também Ele está quebrado aqui Eu não tenho esse pé aqui A única base Que eu tenho aqui Que já foi trocada De outro ontem Estou quebrada do mesmo jeito Está até em melhor estado Do que aquela ali Mas Não está boa Mas no caso dessa aqui Eu poderia até fazer Isso aqui é porque Eu passei o paninho aqui agora Ela também estava suja Isso aqui eu posso até Fazer um mimo para ele E tacar uma cola aqui Eu colando essa aqui Fica até Melhor do que aquela lá E eu chegar aqui Para Colocar No lugar dele aqui Isso aqui eu posso fazer Até nem sequer cobrar nada Mas por enquanto Vamos ficar somente Com esse Posteio assim Será que ficou bom? Vamos ver Olha aí Somente tirar aquela sujeira Toda que tinha no motor ali Já deu um alívio Muito grande Para esse motor Mas é isso aí meu irmão Se você continuou Até agora Olha Eu estou suando Aqui está chovendo Mas está quente Se você continuou Até agora Agradeço Pela sua audiência Pela sua paciência Se você gostou Deixe aquele like Para fortalecer Compartilhe Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Compartilhe também Esse conteúdo Para os seus amigos Pelo WhatsApp Pelo YouTube Pelo Facebook Para onde você quiser Para que A gente alcance Muito mais pessoas E a gente chegue ao final do ano Com 100 mil inscritos É para ter uma fortalecida maior Então é isso aí Se você gostou Tchau